Olá, meu nome é Ivone Domacoski, eu sou consultora de marketing do grupo de produto de retroescavadeiras e hoje vou apresentar para vocês o teclado de segurança Keypad, que compõe a configuração das retroescavadeiras 416F2 e 420F2, fabricadas aqui em Campo Largo. Vamos dar uma olhadinha? Esse aqui então é o sistema antifurto Keypad. Ele é composto por esse teclado e permite ao usuário que digite uma senha de 4 dígitos e aí então é possível ligar a máquina. O Keypad é altamente recomendado para regiões onde tem historicamente um alto índice de roubo de máquina e também ajuda na negociação do preço do seguro da máquina. O sistema bloqueia o motor, a transmissão e o sistema hidráulico até que uma senha correta seja digitada no teclado. É possível armazenar até 25 senhas. Dessa maneira, os operadores, proprietário, revendedor, cada um pode ter sua senha individual. No caso de digitar a senha incorreta, o sistema aceita até 5 tentativas. Depois dessas 5 tentativas, a máquina fica travada e somente depois de algum tempo, ela consegue ser ligada novamente. No caso de ser necessário alguma instrução especial de como configurar o seu teclado de segurança Keypad, consulte as informações disponíveis no sistema SIS. Além disso, quero mencionar que o teclado de segurança está disponível de fábrica, através do seu pedido de máquina, ou então através de um kit para instalação no campo. Qualquer informação necessária, consulte a lista de preços. Muito obrigada!